Feminina Suan Garifuna Power Band Com Zungarinago La Bandice Itaralá, Itaraluba Lenny Romude Zungarinago Mútei aqui Mútei aqui Mútei aqui Mútei here Mútei aqui Vida que é loucura e galé, linda que é o alida Ondarau amado bem, sarangatau amado cá Vida que é loucura e galé, linda que é o alida Vida que é loucura e galé, linda que é o alida Vida que é loucura e galé, linda que é loucura e galé Vida que é loucura e galé, linda que é loucura e galé Vida que é loucura e galé, linda que é loucura e galé Vida que é loucura e galé, linda que é loucura e galé Vida que é loucura e galé, linda que é loucura e galé Vida que é loucura e galé, linda que é loucura e galé O tu amor ali por hora, tu amor é o lápis É morro na fonegura, a nicho com a mamuga Indura na Wadema, na Balezi, na Negara, na Itarala Itaraluga Onda Arawa, na Balezi, na Negara, na Balezi, na Negara Itaraluga Indira na Wadema, na Balezi, na Negara O tu amor ali por hora, tu amor é o lápis É morro na fonegura, a nicho com a mamuga Onda Arawa, na Balezi, na Balezi, na Balezi, na Balezi Onda Arawa, na Balezi, na Balezi Música Música